Você lembra que eu andava na rua Sem rumo, sem direção Com um fone no ouvido E a mão no coração Esperando o seu perdão Hoje eu quero que o sol Ilumine o meu caminho Sinto sua falta E me sinto sozinho Quero que Deus faça a gente se encontrar Pra me dizer pra você Que sempre quis te amar Vou amar, vou sofrer O que eu quero é ter você Vou amar, vou sofrer O que eu mais quero é ter você Eu vou amar, vou sofrer O que eu mais quero é ter você Eu vou amar, vou sofrer O que eu mais quero é ter você Eu vou amar, vou sofrer O que eu mais quero é ter você